O Brasil já teve diversos modelos de carros esportivos no passado, mas atualmente modelos nacionais e populares com essa pegada são raríssimos. Durante o período entre 1976 e 1990, o país ficou literalmente fechado para importações. Quem queria um carro considerado esportivo tinha algumas opções por aqui e quase todos são celebrados até hoje. Dos anos 60 ao fim dos anos 90, vários modelos chamaram a atenção dos consumidores. Antigamente dizia-se que um carro era esportivo quando, além do visual personalizado e exclusivo, trazia também alguma melhoria ou ajuste mecânico que fazia o carro entregar mais performance dentro e fora das pistas, pois geralmente muitos deles acabaram indo para os campeonatos de marcas. No visual isso incluía faixas decorativas, materiais de melhor qualidade, volante esportivo, rodas diferenciadas, faróis adicionais, câmbio com relações curtas e motor com diversas modificações, como comando de válvula esportivo, mudanças no avanço da ignição, carburador de corpo duplo ou maior, coletores de admissão e escape alterados, também a tradicional turbina e muitos outros itens. Alguns tinham desempenho modesto, mas eram aceitáveis para a época. Outros, no entanto, eram verdadeiros muscle cars. Em tempos não tão distantes, usou-se a eletrônica para se obter um melhor desempenho. Nesse vídeo falaremos de alguns desses modelos esportivos que fizeram a cabeça de muita gente no passado e eram alvos constantes de comparativos das revistas. Para sermos mais justos, a lista poderia ser maior, mas selecionamos alguns ícones que fizeram história para que o vídeo não fique muito longo. Bem-vindo ao canal Conhecimento, deixe seu like e faça sua inscrição. Neste vídeo, carros esportivos do passado. Willys Interlagos O Interlagos, o clássico com o nome da pista do GP de São Paulo de Fórmula 1, é um esportivo que fez muito sucesso durante os seus anos de produção, mérito que deve ao Willys Overland do Brasil. Desenvolvido a partir do Renault Alpine A108, sob licença da companhia francesa, os Willys Interlagos surgiram por aqui em 1962, entrando para a história como um dos esportivos nacionais mais lembrados por entusiastas e colecionadores de carros clássicos. E a prova de tanto sucesso em apenas quatro anos de produção se deu por meio de suas linhas tipicamente ímpares e esportivas. Sua fabricante, a Willys Overland do Brasil, instalada por aqui em 1952, produzia o esportivo nas versões cupê, conversível e berlineta. Seu chassi era tubular, como mandava a tradição dos carros esportivos importados da época, como, por exemplo, o Porsche 356. Sua carroceria era feita de plástico poliéster, reforçado com fibra de vidro, ideal para a produção em pequena escala, por dispensar a utilização de caras-prensas para chapas de aço. O nome Interlagos ao carrinho foi uma homenagem do autódromo paulistano por sugestão do jornalista e publicitário Mauro Sales. E o logotipo, duas bandeiras quadriculadas cruzadas, foi copiado do emblema das 500 milhas de Indianápolis. Em relação aos motores, a Willys disponibilizava cinco opções que iam desde o 845 cilindradas, daí o nome tipo 845, até o fabuloso 1093, o mesmo do Renault 1093, que atingia os 141 km por hora de velocidade máxima, cumprindo a tarefa de aceleração de 0 a 100 em 19,4 segundos, valores insignificantes levando em consideração o seu peso de apenas 660 quilos. O Willys Interlagos teve 822 unidades produzidas desde 1961 a 1966, tornando-se um dos clássicos mais desejados não só por colecionadores, mas também por aqueles que sempre sonharam um dia ter um exemplar destes. Hoje o esportivo é muito cobiçado em grandes eventos de carros antigos, e seu preço ainda é negociado. Brasinka Uirapuru. Com mecânica Chevrolet e carroceria em metal, esse rápido fora de série nacional teve vida curta e baixa produção. Causou sensação e entrou para a história. Diferente dos esportivos só de estilo, o Brasil já fabricou um carro nos anos 60 que realmente andava rápido, pois tinha sobre o seu capô um motorzão Chevrolet 6 cilindros. Era o Brasinka 4200 GT, depois rebatizado de Uirapuru, que ao contrário da maioria dos esportivos brasileiros da época, com carroceria em fibra de vidro, tinha a sua feita de aço e moldada à mão, e que foi testada num túnel de vento aeronáutico, coisa inédita até então, para pequeno fabricante. Isso significava um avanço na época. O Brasinka 4200 GT era um verdadeiro esportivo, um puro sangue, como se costuma dizer de um carro, que além das linhas esportivas, abrigava sob seu capô um forte motor 6 cilindros de 4.200 cilindradas, e chegava a 200 km por hora, nada comum nos anos 60. Apresentado no Salão do Automóvel em 1964, o carro tornou-se imediatamente a sensação do evento, atraindo olhares curiosos de todo o público presente, e claro, de toda a mídia especializada também, numa época em que todos estavam ávidos por um verdadeiro esportivo, Puma GT. O Puma GT é um automóvel esportivo brasileiro fabricado nos anos 60, tendo sido o primeiro modelo a ser produzido com a marca Puma. Em seu período inicial de fabricação, em 1967, usando chassis e mecânica da marca DKW, por esta razão os primeiros Puma ficaram posteriormente conhecidos como Puma DKW. A Puma Veículos e Motores Limitada produziu aproximadamente 170 destes automóveis, e estabeleceu um conceito que utilizou até 1985, projetar e fabricar carroceria em fibra de vidro, montar esta carroceria sobre plataforma de veículo de passeio, com motor e suspensão modificados, para melhor desempenho, e agregar um acabamento compatível com um carro de proposta esportiva. Com o fim das atividades da VMAG, o Puma GT passou a ter chassis do Carman Guia e mecânica Volkswagen a partir de 1968. Foi rebatizado de GTE em 1970 e conquistou o Brasil com seu estilo italiano e mecânica confiável. A base era o Volkswagen 1600 a ar, e sua carroceria de fibra de vidro o tornava um carro bem leve, ágil e até econômico. Essa variante vendeu 8,8 mil unidades e junto com o GTS, que é a versão conversível, emplacou quase 16 mil unidades só nos anos 70. Continuou nos anos 80 como GTI e GTC, o conversível. Com o AM4 ganhou os anos 90, mas com motor Volkswagen 1.8 a água. Esta segunda versão do Puma GT, a versão 1500, conhecida como P2, foi fabricada entre março de 1968 e 1970, também com motor e suspensão modificados para melhor desempenho, e uma carroceria completamente redesenhada mais moderna. Este modelo inaugurou as linhas gerais do Puma, que foram mantidas até o final de sua produção em 1995. Os Pumas GT da segunda geração, conhecidos como P2, e os primeiros GTE, são popularmente chamados de Puma Tubarão, devido ao desenho da dianteira. E o Puma é até hoje cultuado por muitos saudosistas. Volkswagen SP2. Com o fim de pegar carona no sucesso do Puma há 50 anos, a Volkswagen do Brasil acabou criando um dos carros mais belos da marca, o SP2. No final dos anos 60, os carros esportivos estavam na moda. O Brasil tinha modelos derivados de carros comuns, como o Chrysler Esplanada GTX, mas o Frisson era o Puma, um esportivo de fato, que de início usava a mecânica DKW e depois passou a usar motorização refrigerada a ar da Volkswagen. O fabricante alemão fornecia sua mecânica para esse carro artesanal e viu nisso uma oportunidade de fazer o seu próprio esportivo. Assim nasceu o Projeto X, comandado por Márcio Piancastelli. O plano da Volkswagen brasileira era usar o chassi da variante para fazer o esportivo. A primeira aparição desse esportivo foi em 1971, durante uma feira, onde chamou a atenção dos brasileiros e também de europeus. No ano seguinte, ele foi finalmente lançado levando o nome SP2 para a versão mais forte e SP1 para a versão de entrada. O desenho feito pela equipe brasileira superou todas as expectativas. A carroceria tinha o formato clássico de um esportivo, com capô longo e traseira curta, em comparação com o Porsche 911, que também tem um motor traseiro. O SP2 traz dianteira mais longa, dando até a impressão de ter um motor lá. O Volkswagen SP1 trazia o mesmo motor 1600 refrigerado a ar, que era usado na variante, rendendo 54 cavalos. Essa versão durou pouco e saiu de linha em 1974. O SP2 era o destaque da linha e também o modelo mais vendido. Seu motor era uma variação exclusiva do 4 cilindros Boxer, com 67 cavalos. Esse 1.7 exigia gasolina azul de alta octanagem e nunca foi usado por outro Volkswagen. O desempenho não era dos melhores. A mecânica ar da Volkswagen fez fama pela robustez, mas nunca pelo desempenho. Isso rendeu o jocoso apelido de sem potência e favoreceu o Puma com sua leve carroceria de fibra de vidro. A aceleração de 0 a 100 era feita em 17,4 segundos e atingia 153 km por hora de velocidade máxima. Por dentro, o SP2 trazia um painel envolvente com instrumentos voltados para o motorista. As manoplas do câmbio e do freio de mão traziam acabamento em madeira. Já a seção central do painel era na cor marrom. O pequeno volante era no estilo dos carros de corrida da época e forrado em couro. Após quatro anos em produção, a Volkswagen optou por tirar o SP2 de linha. No total foram feitas 10.205 unidades, sendo 670 delas exportadas. 155 foram para a Nigéria, país que também importou a Brasília com o nome Igala. Hoje o SP2 é bastante procurado por fãs da Volkswagen com motor refrigerado a ar. E uma curiosidade, existem duas unidades exportadas em museus da Volkswagen na Alemanha. Uma branca e uma amarela. O SP2 é até hoje considerado um dos carros mais belos já feitos pela marca alemã Volkswagen. E é isso aí amigos, hoje falamos de carros esportivos do passado aqui no Brasil. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e faça sua inscrição. No próximo vídeo vamos trazer outra curiosidade para você. Muito obrigado! Obrigado!